galera eu tô aqui pra gravar um conteúdo pra vocês falando do respeito do mamão Havaí inclusive a gente não plantou, foi as mesmas de Deus que caiu uma sementinha aqui pessoal, meio que assim ó aí eu não plantei, nasceu e hoje nós estamos aqui pra comer esse mamão inclusive ele é grande pessoal, ele dá uma olhada, passa uns 3 quilos ou mais tá carregado né o pé de mamão? muito carregado, muito carregado e eu queria dizer pra vocês que aqui também, ele cresceu assim com essa adubação foi estume de porco é bom né, estume de porco, é o melhor estume que tem na faça terra inclusive pra natureza, pras plantas e aí vamos tirar a semente dele pra não plantar mais, pede mamão né fazer uma plantia bacana pra galera pessoal aí eu queria mandar uma alôsão também rapaz, pras pessoas que estão assistindo meus vídeos, Luiz de Mestre, Fernando Geraci é o Ivan do Luciano e o Claudene e um parceirão também que pediu pra eu divulgar o trabalho dele também rapaz é o Fernando da cidade de Bela Cruz rapaz que estamos tá marcando junto aí nossos vídeos compartilhando nossos vídeos aí pro meio de mundo aí Deus abençoe a todos que estão curtindo nossos vídeos e tamo aí na estrada gravando mais conteúdo pra vocês pessoal fiquem todos com Deus, muito obrigado 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 Obrigado.